Música Sou Vitório Kemp, médico, estamos no programa Papo de Doutor e temos a honra hoje de contar com o professor Barbucci para dar-nos alguns esclarecimentos. Antes de começar o programa, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações. Hoje falaremos sobre a microbiota intestinal e probióticos. Música Antigamente a gente ouvia falar uma vez ou outra sobre a tal da flora intestinal. Hoje em dia mudou o nome para um nome até glamouroso, né? A microbiota, é importante para a gente? O quanto é importante para a gente a nossa microbiota? Sem dúvida, Vitório, isso é um assunto bastante apaixonante. A gente pode começar falando sobre as palavras de Pasteur, que não existe vida sem bactérias, né? Na verdade a gente sabe que é possível a gente viver sem nenhuma bactéria no nosso corpo, mas o nosso corpo não vai funcionar de maneira inadequada. Quando a gente pega um indivíduo normal, que não é criado numa bolha, a gente vai ter uma quantidade enorme de micro-organismos sobre a gente. Todos os órgãos expostos ao meio ambiente, como a pele, sistema geniturinário, sistema respiratório e principalmente o nosso tubo digestivo, contém uma quantidade enorme de bactérias, de vírus, de fungos, umas coisas chamadas arqueias. Hoje se fala até em protozoários, eventualmente até eumintos como parte dessa microbiota. Eumintos não seriam tão microscópicos, mas entram dentro desse corpo. Para vocês terem uma ideia, nós temos quase um quilo e meio a dois quilos de micro-organismos sobre a gente. Se a gente fosse totalmente estéreo, nós seríamos dois quilos mais leves do que a gente é. E a atividade metabólica desses micro-organismos no nosso corpo é tamanha que hoje a gente considera a microbiota intestinal especificamente como se fosse um órgão extra que a gente traz com a gente. A gente tem praticamente toda a nossa fisiologia e várias doenças que a gente desenvolve relacionadas com a microbiota intestinal. Na verdade, aparentemente, mesmo dentro do útero de nossas mães, antes do nascimento, já começa a haver uma certa contaminação do líquido amniótico com alguns micro-organismos. Mas é quando a gente nasce que a gente vai entrar de fato em contato com as bactérias do mundo. Já existe uma grande diferença das crianças que nascem de parto normal para as crianças que nascem de parto cesáreo. O parto normal normalmente é precedido de trabalho de parto e normalmente o parto normal, a criança então aparece no períneo da mãe, vai entrar em contato com as bactérias desse períneo. Diferentemente do parto cesáreo, é que normalmente não tem o estresse do trabalho de parto e sendo feito no hospital, a criança vai entrar em contato inicialmente com as bactérias da parede abdominal da mãe. E isso faz com que a gente tenha diferentes tipos de bactérias inicialmente, colonizando quem nasce de parto normal e quem nasce de parto cesáreo. Crianças que nascem de parto normal têm menos problema com obesidade, têm menos problema com alergias, têm menos problema com doenças autoimunes, etc. O contrário ocorre com o parto cesáreo. A partir daí a criança começa a ser amamentada e aí é muito importante o leite materno, natural, como importante fator para que bactérias do bem cresçam na intestina dessa criança. Crianças que recebem aleitamento materno tendem a ter uma vida muito mais saudável do que crianças que não recebem aleitamento materno. Especificamente umas coisinhas no leite chamadas HMOs ou Human Maternology Saccharides, que são na verdade açúcares do leite materno. Eles são extremamente importantes para propiciar o crescimento de bactérias boas, impedir infecções e até desenvolver o nosso sistema nervoso central. A partir daí a gente começa a receber diferentes tipos de alimentos e esses alimentos trazem bactérias junto, trazem vírus, trazem fungos. E aí então o número de bactérias do nosso intestino vai aumentando e vai também aumentando a diversidade desses micrôneos. Diferentes tipos de bactérias, diferentes tipos de vírus começam a surgir. E isso vai se formando até mais ou menos o final dos três primeiros anos de vida. Então os mil primeiros dias são essenciais para que a gente forme uma microbiota que vai nos acompanhar por grande parte da nossa vida. E essa microbiota, quanto mais saudável for, mais saudável nós seremos. Então você determina até um certo ponto, entre dois e três anos, cada um determina a sua microbiota, né? É isso? Esses três primeiros anos são essenciais. Tudo que acontece nesses três primeiros anos acaba tendo repercussão para o resto de nossas vidas. Se você é uma pessoa que tomou muito antibiótico, que teve muita doença, isso cria um desequilíbrio nas suas bactérias intestinais e isso vai trazer uma série de complicações. No final desses três primeiros anos de vida, a gente vai ter o conjunto de bactérias que é individual nosso. Então hoje a microbiota intestinal é como se fosse uma impressão digital que cada um de nós carrega. Mesmo dentro de uma mesma cidade, dentro do mesmo país, cada um vai ter uma microbiota diferente. Existem microbiotas extremamente diferentes quando a gente compara, por exemplo, um indivíduo africano com um indivíduo europeu. Isso se deve não só pelas diferenças, diferentes hábitos alimentares, mas diferente também estilo de vida de cada um deles. A gente acaba tendo a microbiota que a gente precisa, não o que a gente quer. Mas basicamente, quando a gente tem as bactérias boas e ruins aí convivendo em harmonia, em equilíbrio, quando a gente tem uma boa diversidade bacteriana, vários tipos de bactérias, a gente vive num regime que a gente chama de eubiose. Eubiose é sinônimo de saúde. Quando a gente cria um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, quando a gente diminui a diversidade bacteriana, a gente entra nesse regime conhecido como desbiose ou desequilíbrio da microbiota. E a partir daí, uma série de consequências acabam advindo dessa situação. Então, a primeira coisa que acontece, como a gente já falou na aula de intestino irritável, é que quando a gente tem um desequilíbrio da microbiota, a nossa parede intestinal acaba sofrendo. Então, esse intestino deixa de produzir muco em quantidade adequada, deixa de produzir anticorpos. E as células intestinais, que deviam estar bem juntinhas umas das outras, acabam se afastando. Isso a gente chama de intestino poroso. Esse aumento da porosidade intestinal permite com que bactérias, produtos dessas bactérias, alimentos, partículas alimentares, passem para as camadas mais profundas do intestino. Isso atrai células inflamatórias para impedir que essas bactérias ganhem a circulação. Então, isso cria um processo inflamatório nessa região. Esse processo inflamatório é percebido por fibras nervosas, que levam essa informação para o nosso cérebro. O nosso cérebro metaboliza isso, trata, filtra essas informações, traz para a consciência que ele acha que é relevante, o que não é, ele manda uma resposta. E essa resposta vinda do cérebro altera o nosso intestino, altera a produção dos nossos hormônios, altera a nossa imunidade, altera a produção de tireoide, altera a produção de cortisol, altera a produção de hormônios gonadais. Então, altera o nosso metabolismo. Então, mudando a nossa microbiota, eu posso fazer com que você engorde, com que você emagreça, com que você produza menos hormônio tireoideano, mais insulina, menos insulina, mais cortisona, menos cortisona. E mais do que isso, essa microbiota intestinal, por se comunicar diretamente com o cérebro, pode alterar também as funções cerebrais. Se você pegar um indivíduo deprimido, esquizofrênico, ansioso, um autismo, uma criança com espectro de autismo, eles vão ter microbiota diferente de um paciente tido como saudável. Então, a gente tem vários mecanismos para a gente modular essa microbiota e trazer essa microbiota para uma microbiota saudável novamente. Esses mecanismos são vários. Primeiro é a dieta. Mudando a minha dieta, eu mudo a minha microbiota rapidamente. Principalmente o consumo de fibras solúveis, que a gente chama de prebióticos, que são fibras que promovem o crescimento de bactérias do bem, são importantes para controlar a microbiota. Então, quer dizer que os nossos avós tinham razão quando falavam, você é o que você come. É muito importante, então, uma alimentação saudável. Ela pode mexer até com a nossa microbiota. Uma alimentação saudável ou não. Isso daí confere? Como que a gente pode fazer? Então, tudo gira naquilo que a gente vinha falando de reequilibrar a microbiota, de tornar, voltar o estado de biose. Então, a dieta é um jeito de fazer isso. Outro jeito de fazer isso é exercício físico. Exercício físico muda a microbiota bem. Então, a gente, para ter uma microbiota saudável, precisa se exercitar. Terceira coisa que pode mudar a microbiota é transplante de fezes. Hoje que está bem em moda, né? Transplantar a fezes de um indivíduo saudável para outro doente, para tentar melhorar. Isso existe. Ainda está liberado por uma indicação só. Então, não queiram fazer transplante de fezes, mas brevemente a gente vai estar indicando isso em várias situações clínicas. Qualquer tipo de medicamento que interfira na motilidade, na secreção ácida, na imunidade, pode alterar a nossa microbiota para o bem ou para o mal. Antidepressivos, quimioterápicos, hipotensores, inibidores da bomba de prótons, qualquer um deles pode alterar a microbiota. Só o antibiótico, né? O que o pessoal costuma falar? O antibiótico, naturalmente, ele desequilibra a microbiota, mas esse desequilíbrio pode ser para o bem. Se você tiver super crescimento bacteriano, que é uma situação que você tem excesso de bactérias, você vai querer tomar um antibiótico. Se você tiver uma pneumonia, você vai querer tomar um antibiótico. O problema são as consequências disso em outras bactérias. É isso. E existe um jeito de a gente manipular essa microbiota, que é adicionar bactérias do bem. Se eu tenho um desequilíbrio entre bactérias ruins e boas, eu dou mais bactérias boas, que são os tais probióticos. Organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, fazem bem para a gente. O que é importante a gente saber sobre os probióticos? Os probióticos não são iguais. Os probióticos, mesmo do mesmo gênero e espécie, eu sou homo sapiens e você é homo sapiens, se eu pegar um lactobacillus X e comparar com lactobacillus Y, eles podem ter a mesma semelhança que a gente tem com uma palmeira ou com um peixe. Então, a gente precisa saber exatamente qual é a cepa do probiótico, qual é o RG do probiótico, do mesmo jeito que nós temos RG diferentes. Então, é muito importante que a gente saiba disso. E, por favor, não mandem manipular probióticos. Toda vez que a gente manda manipular probióticos, a gente não sabe que cepa é, quanto tem, se o bichinho vai chegar vivo, onde tem que agir e tem que estar vivo, como é que ele foi conservado, se é seguro eu dou uma bactéria que não foi estudada para o meu paciente, eu preciso ter certeza que aquela bactéria vai fazer bem, não vai fazer mal. Então, são uma série de fatores que fazem com que não seja legal a gente mandar manipular probiótico. Os probióticos, então, podem ser usados em várias situações clínicas. Para doenças crônicas, a gente usa probiótico cronicamente. Para doenças agudas, como a diarreia aguda, a suplementação probiótica é temporária. Doutor Barbucci, muito obrigado. Então, vocês veem que é um assunto bastante interessante. Ficaríamos aqui horas conversando. A microbiota é fundamental, é uma interação que a gente tem e vários costumes que a gente tem no dia a dia pode influenciá-la. O professor Barbucci esclareceu isso bastante. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.